Ah, cara, mano. Ali como a voz da Diana é mais grave, ela fez tipo uma parte como se fosse um tenor ali. A Julia já tava no control, pô. Muito legal. É legal que ela já não sabe, ela já não sabe com quem elas estão cantando, cara. Depois que ela... Ah, você! Ah, muito legal. É o pé que fica fazendo. Bem no estilo ópera. Bem ópera mesmo. Olha essa dinâmica aqui que ela dá pra canção. Ela não deixa seco, ó. Não é? Isso dá uma dinâmica muito bacana. Olha a Diana, mano. A Diana é muito surreal, vai dar. Você quer aprender a cantar assim? Galera, é o seguinte. Enquanto eu reage a Diana Cudenova e a Julia Pachuta, você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque sem você eu não sou nada. Mas com você, esse canal vai crescer muito. Se inscreve aí, ó. Fala, galera! Vamos reagir aqui, ó. Diana Ancudenova, tá? Julia Pachuta. Julia Pachuta cantando Unbreak my heart. Unbreak my heart. Vamos ouvir aqui. Eu guardo essa música. Vamos ouvir ela cantando junto. A voz da Julia é bem doce, né? Bastante pesada também. Não tanto quanto a da Diana, mas... Bastante um whisper. Não é seca, tipo... É bem com mais... Difícil cantar assim, né? A voz pesada também. Don't leave me out in the rain. Eu acho que vai ser uma disputa de peso aí. Don't leave me not stay. Ela não é mais a... Mas tipo... Ela poderia cantar assim, mas eu acho que é uma escolha dela cantar de outra forma. Pode até ver que ela aprendeu dessa forma. Olha a Diana, mano. A Diana é muito surreal, a voz dela. Muito, muito pesada, mano. Muito pesada. Não parece nem uma mulher cantando. Tem um back ali. Tá fazendo a segunda. Eu não sei se é a Diana ou se é a... Se é o back mesmo do programa, né? A voz dessa Júlia é muito boa pra cantar esse tipo de música. Olha essa dinâmica aqui que ela dá pra canção. Ela não deixa seco, ó. Não é? Isso dá uma dinâmica muito bacana. A Diana, ela vem de um outro estilo, né? E esses estilos não é o estilo que a Diana é acostumada a cantar. Então ela meio que coloca um pouco do outro estilo na canção. Ela não faz... Ela não faz... Ela tem muito esse lance de escalarábica no estilo que ela canta, né? É bom prazer. Só que nesse rimelismo fica muito legal. Fica muito... Bem escalarábica mesmo. Ela é muito, muito fechada e muito... Parece muito que... Não parece ser uma menina que de 17, acho que 17, 18 anos, eu acho que ela tem... Que tá cantando. É muito surreal. É feito outro estilo dela. Bem no estilo ópera. Bem ópera mesmo. E agora... É fiquem essas músicas. E aí Fica muito, né? Fica muito boa. E aí Fica muito boa. Fica muito boa. Fica muito boa. Fica muito boa. Caraca, os caras tocam demais O beck aqui, repara no beck Enquanto ela tá O beck tá É legal que elas não sabem Elas não sabem com quem elas estão cantando Cara, depois que elas falam Ah, você Ah, muito legal Ah, que programa legal Tinha que ter isso aqui no Brasil, cara Ali como a voz da Diana é mais grave Ela fez tipo uma parte como se fosse um tenor ali A Julia já tava no control Muito legal Domina muito essa técnica Break my heart Essa técnica do estilo dela Domina demais É tipo um yodel, né? A nota vai e volta Diana Codinova e Julia Pachuta Ó, se inscreve nesse canal Ativa o sininho Porque sem você eu não sou nada E até a próxima, hein?